Rodrigo, texto decorado? Tá, já está tudo pronto. Podemos? Podemos. Liberou aqui. Bora lá pra Vianinha então, porque já deve estar... Não, não, não. Acabei de receber uma informação que voltou a ser na CPM. Não, na CPM. Tinha um visado que era na Vianinha. A última informação que eu recebi... CPM. Tá bom, então. Bora pra lá, então. A produção não erra. Oi, Brasil! Oi, tudo bem? 2016.1 começou. Eita, pulei. Deve ter saído do quadro. Tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma semana de calor. E é claro que o TJ e o FRJ tá aqui. O evento tá rolando aqui na CPM. A gente vai... Vamos ver se a gente consegue entrar, ver alguma coisa. Quem tá falando? Porque tinha mudado de lugar, agora voltou pra CPM. Vamos tentar só dar uma espiadinha. Deixa eu abrir aqui. Tá fechado. Rafaela! Gente, fala sério. 2015.2 ficou pra trás e junto com ele o Rodrigo. Ninguém aguenta mais ver a cara dele. Bom, o fato é que a gente tá aqui na frente da Vianinha. A sala do pessoal de DT. E olha só... Querido, você é calouro? Não, só é C4, graças a Deus. Então, você não serve, dá licença. O fato é que a gente tá aqui na frente da Vianinha. Os calores estão todos reunidos com o pessoal do grupo de trabalho, que preparam essa semana incrível pra eles. E eles estão aqui, porque daqui a pouco eles vão levar muita tinta. Oi, gente. Nós estamos aqui com a Mari Fernandes, diretor da ECO. E ele vai falar pra gente um pouco como foi o dia de hoje, o primeiro do E-Começo. Foi legal, foi legal. A turma veio em peso desde de manhã cedo. A gente já chegou aqui cedinho, já tinha bastante calor. Perdido pelo corredor, desorientado como fica todo calor, né? Mas com aquelas carinhas ansiosas. A gente falou o que fala sempre, né? Que era bom tê-los aqui, que eles conseguiram entrar pra melhor escola de comunicação do país. Aquelas coisas que a gente repete com orgulho toda vez. E também lembramos, mais uma vez, que a escola é de graça só até a página 3, né? Que eles estão numa universidade onde eles não pagam nada, mas a sociedade inteira paga pra que eles possam fazer. Mas só a escola que é boa, os alunos também são. É que a eco cativa a gente, né? Tá bom então, Marinha, muito obrigada. E vamos voltar lá que vai ter tinta, gente. Oi gente, falamos tanto que já tá aqui na hora da pintura. Olha aqui, tá todo mundo aqui no meio, não sei se vocês estão conseguindo me ver. Tô aqui morrendo de medo de levar tinta. Tô aqui em cima, cadê? Olha eu aqui. Vem cá, nós vamos agora entrar no meio dos caloros. Vamos achar os caloros mais alegres, mais esquisitos. Vamos achar calor parecido com o famoso. Tudo isso agora no TJ, eu cheguei. Desce, desce, vem aqui pro meio, vem, vem. Vamos agora procurar algum calor que chame nossa atenção, deixa eu ver. Aqui, achamos, achamos, achamos o calor. Yudi, tudo bem, Yudi? Oh, que legal. O que você tá fazendo aqui? Tá sendo pintado. Tô tentando uma coisa nova, né? A TV não deu certo, então tô tentando. Tá, mas você não pode encerrar, tem que cantar a música. Playstation, 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 Playstation. 4-0-0-2-8-9-2-2. É o som do japonês que vai dar Playstation 3. Já achamos mais uma, olha ela. Chama aqui, gente, olha aqui. Ana Paula do Big Brother. Olha ela. Filha, o que você tá fazendo aqui? Sai do Big Brother e agora vem fazer comunicação por quê? Pra voltar pra Globo? É, porque assim, já que eu não dei certo, né, no Big Brother, tô tentando uma carreira. Quem sabe aqui, colando com esse amigo aqui, entendeu? Esse repórter aqui. É, aí eu me faço na Globo. Olha ela! Tamo aqui agora com uma caloura que não é mais caloura, se livrou do título de caloura. Três semestres sendo caloura, minha filha. Três semestres sendo caloura, é a primeira vez agora que eu posso tacar tinta em alguém. É muita emoção, estou. Taca tinta agora em alguém, ao vivo, ao vivo, ao vivo, taca tinta em alguém. Taca tinta em alguém, na cara, na cara. Aê, na cara. Olha, nós estamos aqui, nós vamos realizar agora uma competição da tinta. Nós estamos, nós estamos com três sustenidas, a Eduarda, a Fernanda e a Sara. Nós estamos também aqui com três calouras. Ana Luíza. Ana Luíza. Fernanda Bahia. Fernanda Bahia. Giovanna Dalsakia. Giovanna Dalsakia. Oi? Dalsakia. Giovanna Dalsakia. Eu vou dar o ok e as calouras vão ter que correr até a mim. Quem chegar primeiro vai ter o direito de responder. Serão três rodadas, vocês podem ficar aqui do lado. Quem acertar mais perguntas vai ter o direito da Catinta na outra, nas outras duas, beleza? Um, dois, três, vai! Foi você! Peguei. Qual o nome da vice-diretora da Eco, Fernanda? Porra, eu não sei, cara. Qual o nome? Começa com C. Tem dois nomes. Cris... É a Cris... Não sei. É Cris o quê? Um. Ah, você quer de baixo também, né? Dois. Não sei, cara. Não, encerrou. Um ponto... Os outros times já tem dois pontos. Eu cheguei aqui a sua, Fernanda. Um. Dois. Três. Vai! Aê! De novo. Quantas habilitações a Eco oferece para comunicação social? Jornal, PP, PE, Rádio e TV. Quatro? Quatro habilitações. Acertou! Um. Dois. Três. Vai! Foi você. Não, foi ela de novo. É a última pergunta. Faz pergunta, faz. Fernanda, qual o nome do coordenador de produção editorial? Mário Feujó. Aê! Um. Dois. Três. Tinta! Aê! Joga na cara! Aê! Olha, na cara. Ela pediu na cara. Ela não tem medo. Ai! Foi na cara! Lira! Que boca! Não vi! No final de tudo, a Fernanda é a grande campeã. É isso, gente. Eu aqui de novo, porque Rodrigues está na enfermaria, porque arrebentou as cordas vocais de tanto gritar. Eu, como vocês podem ver, fui confundida com caloura, toda pintada, mas é isso. Essa é a nossa cobertura do Ecomece 2016.1 até 2016.2. Aqui agora nós temos o show de calouros. Nós temos um veterano, não é nem calouros, é um show de calouros que na verdade é com veterano. Ele vai cantar agora o grande hit da Inês Brasil. Qual é o novo sucesso dela? Eu não sei. Eu ainda estou no hit velho. Mas eu queria aproveitar que você está me entrevistando para pintar o Rodrigo, né? Porque ele zoou todo mundo. Não. Não, a gente está aqui para zoar. Não, para. Para. Não, minha cara não pode ficar suja. Não, não vai acabar. A minha cara já encerrou. Não. Não tem caô. Não tem caô. Não tem caô.